RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Olá, está começando mais um RBV Agro, nosso conteúdo semanal que traz assuntos importantes ao homem do campo e reportagens curiosas que interessam também a quem mora na cidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo certo. Sejam bem-vindos ao programa mais querido do Meio Oeste Catarinense, com transmissão no rádio e nas plataformas digitais. Estamos no ar pelas emissoras da RBV Rádios, a Rádio Videira e Vitória em Videira, Rádio Caçã Jurem Caçador e Rádio Tangará em Tangará. E pelo YouTube e Facebook do Portal RBV. Nós falamos em nome da Cotã, a mão forte do agricultor. Vamos saber agora o que foi destaque durante a semana e também os assuntos do meio rural que nós preparamos as novidades para esta edição do RBV Agro. Destaque do RBV Agro Moradora de Caçador cultiva pé de banana com cinco cachos no quintal de casa. SIDASC notifica caso de raiva bovina em propriedade no interior de Videira. Municípios do Meio Oeste recebem máquinas e equipamentos repassados pelo governo do estado. China habilita quatro unidades de carne de frango de Santa Catarina para exportação. Governo do estado regulamenta a lei para o manejo sustentável dos javalis. Escola inicia projeto que vai utilizar resíduos orgânicos para compostagem e produção de alimentos. RBV Agro Olha, é muito comum no quintal de casa, principalmente aqui na nossa região, as pessoas terem ali um pezinho de laranja, de limão, até um figo de vez em quando, né? Mas eu fiquei sabendo que você, Murilo, foi conhecer uma história diferente de alguém que tem bananeira em casa, é isso mesmo? Exatamente, é a história da dona Maria e da filha dela, a Vera, que são moradoras de Caçador e tem no quintal de casa uma bananeira angélica que está produzindo cinco cachos de fruta somente nos últimos meses, agora no verão. Olha só. É algo em comum que nós fomos conferir essa história, a reportagem você confere agora. A dona Maria de Lima Vieira mora no bairro Santa Catarina, em Caçador, e tem no quintal de casa diversas plantas. A que mais chama atenção é uma bananeira que esse ano produziu cinco cachos. A muda foi plantada 18 anos atrás pela própria moradora, acreditando que um dia colheria os frutos. Eu trouxe lá do terreno do meu reino de Santa Cruz do Timor, e a bananeira dele secou, ele não tem mais, a hora que ele cortou, sei lá, e a minha tá aqui bonita, dando fruta, né? E era uma mudinha pequena? Era uma mudinha bem pequenininha, era bem pequenininha, que nem eu mostrei aquela mudinha de matinha ali pra você. Era uma mudinha bem pequenininha. E aí ela foi crescendo? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e assim, que nem eu digo, tudo que você planta com carinho e amor, tudo você corte com amor e você degusta com amor também. A senhora imaginava lá no começo que ela ia crescer assim e frutificar? Eu imaginava que ela ia crescer, mas não imaginava que ela ia dar banana aqui, porque todo mundo falava assim pra gente, né? Você vai plantar essa banana aí, a jada vai pegar, não vai dar banana, né? Vai só ser o teu trabalho perdido? Digo, não, vou lutar e ela vai dar banana pra nós. Além do amor e do cuidado da dona Maria com a planta, o cultivo da banana em uma região em que a fruta não é comum, se deve também ao conhecimento da filha, a Vera Lúcia, que é formada em agronomia. A bananeira a mãe plantou há alguns anos atrás já, mas quando nós chegamos ali ela só produzia folha, né? Só ficava na parte vegetativa. Aí eles começaram, vamos cortar, não vamos, até que nós resolvemos começar a adubar. E em seguida veio a resposta, a bananeira começou a produzir os cachos. O primeiro não encheu muito o fruto, né? Não granou muito, então não podemos aproveitar. Mas então a gente começou a fazer o processo de cortar aquela planta que produziu o cacho no ano. No segundo ano produziu novamente, que foi esse ano que passou, nós escolhemos dois cachos de banana. O que nós colocamos na planta foi a adubo orgânico, né? Esterco de peru. Como a bananeira ela necessita de nitrogênio e potássio, são os nutrientes que ela mais absorve, né? Então no esterco ele tem esses componentes, né? Claro que muitos outros, né? Mas ela teve uma resposta muito boa. Anotou os segredos? Adubo orgânico e cortar o galho que frutificou no ano anterior. Ah, e tem um terceiro manejo não menos importante. Retirar o chamado coração da bananeira. Esse procedimento ajuda no calibre e na maturação do fruto. E o que é o coração da bananeira? O coração é a parte final ali, a parte macho da flor, né? Que fica na ponta do cacho. Aquele ali é o coração da bananeira. Tem que tirar também depois que dá o cacho? Depois que ele forma todo o cacho, você corta fora. Porque daí ele acelera a maturação e inclusive ele faz o processo dele, né? Que é importantíssimo na hora da formação do cacho. Mas chega um determinado tempo que tu precisa retirá-lo. Porque ele é uma porta de entrada para fungos, trips e tudo mais, né? Com um manejo correto e um clima favorável, a produção esse ano foi de cinco cachos. E surpreendeu a família, não é mesmo, dona Maria? Fiquei faceira, comecei a ficar faceira. Digo, ai, o pé de banana tá dando cacho. Digo, ai, que coisa mais linda. Minha família também viu, mãe, como é que pode? Viu, o trabalho do senhor valeu a pena? Digo, viu, vocês acharam que não valia a pena, mas valeu a pena. Então é, degustando. E que espécie que é essa? Que banana que é? Olha, eu não perguntei a meu gerro que espécie que é, mas eu, pelo que eu conheci a banana, ela deve de ser aquela banana maçã, aquela naniquinha maçã, sabe? Que o gostinho dela, ela é docinha e azedinha. Como é que você se sente ao ver a sua mãe, seu pai, a família toda curtindo essa fruta diferente que tem aqui no quintal? Ah, eu me sinto muito feliz, porque a mãe gosta, você percebeu que ela gosta muito de plantas. Então ela trouxe pro hobby, trouxe a planta pro quintal e a gente tá conseguindo produzir a nossa banana orgânica, né? Legal, e aí é pro consumo da família. Com certeza. Quem é que comeu todas essas bananas aí? Mas olha, foi eu, meu velho, a pesadinha e a Vera e o Sérgio. É saborosa? É saborosa. Não perdimos uma, não deixamos estragar uma. Que bom, Dona Maria, que a bananeira do seu quintal continue produzindo. E quando o próximo cacho ficar maduro, a gente volta para experimentar. RBV Agro. Um abraço pra Dona Maria, pra Vera, pessoas muito simpáticas que receberam bem a nossa reportagem. A gente agradece por compartilhar essa história com toda a grande audiência do RBV Agro. É isso aí, e a partir dessa reportagem, vamos colocar um desafio pra quem acompanha o RBV Agro? Bora lá, Angélica. Então, é o seguinte, você que, assim como a Dona Maria, tem aí um pé de fruta diferenciado na sua casa, uma plantação diferente, manda pra gente aqui no WhatsApp do RBV Agro, que nós queremos fazer uma reportagem do seu quintal. É, tem que ser diferente, inusitada. Não vale o tradicional, como figo, uva, maçã, isso é muito comum aqui na região. Tem que ser um pé de mamão, quem sabe, arinticum é uma fruta diferente, o que mais? Melão, melancia. É, um abacaxi, pitaya, qualquer coisa assim que seja diferente da nossa região, tá valendo pra esse desafio. Isso, ou aquelas frutas mais do mato também, que tem muito pouco e que você tem aí na sua propriedade, no quintal de casa ou na propriedade rural, manda um WhatsApp pra gente que a gente vai marcar pra fazer uma reportagem. E pra participar, Murilo, qual é o WhatsApp que eu tenho que mandar essa foto, esse vídeo do meu quintal? Código de área 49, o número 99129 4258. É isso aí, tá proposto o desafio, então esperamos a sua participação. RBV Agro Nosso próximo destaque aqui no RBV Agro, o governo do estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária, fez a entrega oficial de 102 equipamentos agrícolas adquiridos por convênios de emendas parlamentares federais, que totalizam 4,4 milhões de reais. Os implementos vão auxiliar os agricultores e comunidades das regiões da Serra Catarinense, do Oeste e do Meio Oeste do estado, como destaca o secretário da Agricultura, Valdir Colato. Então, estamos no roteiro, começado por São Joaquim, Campos Novos e Chapecó, para entregar 102 equipamentos, 4,4 milhões de emendas parlamentares. Foram emendas feitas em 2022 e nós estamos entregando agora, então, depois de uma tramitação na Secretaria da Agricultura, chegando então às prefeituras. São equipamentos das mais diversas qualidades ou funcionalidades e que vão atender as prefeituras, se quiserem fazer um trabalho com esses equipamentos ou passar para associações de agricultores. Isso vem trazer aí o apoio da Secretaria da Agricultura, do governo, dos deputados federais e esperamos que mais recursos venham esse ano nas emendas parlamentares e outros recursos estão sendo licitados em torno de 5 milhões de reais. À medida que chega o recurso, a Secretaria da Agricultura faz o agendamento, faz a compra e depois entrega nas regiões. Antes era levado tudo para Florianópolis, depois redistribuído, um custo muito alto para as prefeituras. Então, nós estamos distribuindo para as regiões, os municípios dessas regiões estão recebendo em loco, onde fica mais fácil o transporte. É um trabalho bastante burocrático, mas que a Secretaria da Agricultura está fazendo em todo o estado, com a agilidade possível. Nosso próximo destaque, o governo do estado de Santa Catarina regulamenta a lei para o manejo sustentável dos javalis. A reportagem é de Alessandro Schneider. O governo do estado publicou na sexta-feira, dia 8, o decreto que regulamenta a lei nº 18.817, de 2023. Ela autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no estado de Santa Catarina. O controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu será permitido no estado desde que esteja de acordo com a lei, com o decreto 501 e com os demais atos normativos específicos em vigor. O controle será realizado por meios físicos, ficando vedada a prática de quaisquer maus-tratos aos animais. É imprescindível que o proprietário, arrendatário ou possuidor do imóvel conceda autorização. O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colato, destaca avanços na regulamentação para manter o controle e o manejo sustentável. Todo o estado sabe da importância de nós controlar essa praga que é o javali, que traz tantos danos à nossa agricultura, ao nosso meio ambiente, na economia, na questão da sanidade. Então, nós estamos agora regulamentando, através do decreto 501 do governador, a lei 18.817, que autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali. Nas formas, nas linhagens, nas raças, diferentes graus de cruzamento do estado de Santa Catarina. Esse foi um trabalho todo costurado para que a gente tivesse uma lei estadual, já que o governo federal mudou a legislação, mudou o programa na questão do Ibama, as forças armadas autorizarem as armas para os controladores. E ficamos, assim, numa situação bastante vulnerável aqui em Santa Catarina. Então, o governo do estado decidiu buscar junto à Assembleia uma lei e agora estamos regulamentando, através do decreto, onde autoriza os nossos agricultores a fazer o controle, com qualquer meio físico para controlar esses animais. Então, estamos envolvendo aí o produtor, que tem que ter a licença, mas ele tem também compromisso de controlar essa praga, para que não vá para outra região. Então, também temos o controle em áreas de reserva, reserva florestal oficial, e todos nós temos, então, esse compromisso. Esperamos que, com isso, nós possamos fazer um trabalho de Santa Catarina, levando aí uma legislação concorrente. Quando a União não atua, o estado pode atuar, assim nós fizemos no Código Florestal, e agora, com certeza, na questão do controle do javali. A diretora de Biodiversidade e Florestas do IMA, Sabrina Nunes Maestre, explica que, por ser uma espécie invasora, isso pode gerar impactos negativos de ordem econômica e social. As invasões biológicas são atualmente reconhecidas como uma das cinco maiores causas de perda da diversidade biológica. Lembrando que o javali é uma espécie invasora, ele tem ampla distribuição no território nacional e também no estado de Santa Catarina, e pode gerar impactos negativos de ordem econômica e de ordem social. Então, a lei significa um passo importante para que possamos prevenir novas introduções e conter a expansão territorial e demográfica desta espécie, especialmente nas áreas prioritárias aqui no estado de Santa Catarina. Os órgãos e entidades administrativos estaduais das áreas agropecuária e ambiental, no prazo de 60 dias contados da data da publicação do decreto, expedirão normas complementares e adotarão as medidas administrativas necessárias à execução deste regulamento. Os ataques desses animais causam prejuízos maior aos pequenos produtores, com propriedades de até 50 hectares. Para eles, um único ataque pode representar a perda de toda a produção do ano. Os javalis também configuram um risco ambiental, porque se alimentam de espécies nativas da flora catarinense, como plantas de araucária e imbuia, ambas ameaçadas de extinção, e também atacam animais. A estimativa é de que existam de 1 a 2 javalis por quilômetro quadrado e uma população total de cerca de 200 mil animais em Santa Catarina. RBV Agro Vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem mais reportagens do Agro. SIDASC notifica caso de raiva bovina em propriedade no interior de Videira. China habilita 4 unidades de carne de frango de Santa Catarina para exportação. Escola inicia projeto que vai utilizar resíduos orgânicos para compostagem e produção de alimentos. Voltamos já já! RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro A Cotã é concessionária Agrale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Conseguimos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotã você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas à pronta entrega. Dentre elas, JF, Ipacol, Pum, Triton, Baldam, Indutar, Vence Tudo, Mecru, Fanezena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do sol à colheita, do pequeno ao grande produtor. Vem até a nossa unidade ou solicita a visita de um dos nossos consultores. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Estamos de volta e vamos falar agora sobre a produção de proteína animal. Uma das potencialidades do agronegócio catarinense. A China habilitou 4 unidades de carne de frango de Santa Catarina para exportação. Reportagem de Douglas Alves. O gigante mercado chinês está interessado em comprar mais carne de frango do Brasil. Por isso, o governo do país asiático, em conjunto com o Ministério da Agricultura Pecuária do Brasil, MAPA, anunciou a habilitação de 8 frigoríficos e 4 entrepostos de carne de aves da região sul para exportações. Esses são 2 frigoríficos e 2 entrepostos de Santa Catarina. Esta foi uma das notícias destaque envolvendo o setor exportador de proteína animal nesta terça-feira. O MAPA anunciou ainda uma leva de 38 habilitações para a China, que inclui também 24 frigoríficos de carne bovina, um entreposto e uma unidade processadora. Além disso, no fim da tarde, o Ministério anunciou também, de acordo com a pré-listing, com as Filipinas, para carnes de aves, suínos e também bovino. Em Santa Catarina, receberam autorização para exportar frango ao mercado chinês os frigoríficos Aurora Cope, em Guatambu e Chapecó. Os entrepostos autorizados foram os de Seara, de Itajaí e também Aurora Cope, em Itajaí, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal. Além das unidades de frango, a China habilitou também para exportação de carne bovina, 24 frigoríficos, um estabelecimento de termoprocessamento e também um entreposto. Segundo o MAPA, essas 38 habilitações somam o maior número de unidades já autorizado para exportação de carne do país em um único dia. RBV Agro A SIDASC confirmou um foco de raiva em um bovino no município de Videira. O caso acende um sinal de alerta porque a doença também atinge humanos. Não tem tratamento e pode ser fatal. Somente nesse ano já foram pelo menos sete casos de raiva confirmados em Santa Catarina. A presidente da SIDASC, Célis Regina de Matos, esteve em Videira durante a semana. Nessa quarta-feira foi confirmado o primeiro caso de raiva em bovino no município de Videira. Por isso a gente recebe aqui nos estúdios do RBV Notícias, a presidente da SIDASC, um dos principais órgãos de Santa Catarina, quando o assunto é agricultura, Célis Regina de Matos. Seja bem-vinda ao estúdio aqui do RBV Notícias, Célis, para a gente falar sobre um assunto tão importante como a raiva e essa situação que está ocorrendo agora aqui no município de Videira. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Realmente é uma situação bastante importante da gente falar porque a raiva, quando acontece, ela é uma doença de atenção para o produtor rural e também para as pessoas que vivem no meio urbano. A raiva é uma doença que é chamada uma doença endêmica. O vírus existe, ele circula, ele normalmente fica nas regiões silvestres, ele está localizado em animais da área silvestre. Mas de tempos em tempos é comum ocorrer algum caso em algum lugar. Isso, de alguma maneira, é esperado porque o nosso país não é livre da raiva. Inclusive é uma doença que existe no mundo inteiro. Então o que acontece? A raiva que houve, esse caso aqui em Videira, é a raiva dos herbívoros, é uma doença transmitida, causada por um vírus, transmitida por morcegos. Morcegos que são hematófagos. E esses morcegos, eles vivem em comunidade. E essas comunidades, existem machos e fêmeas, eles se reproduzem. A reprodução do morcego, ela é relativamente lenta. Ele produz um filhote a cada sete meses. Então isso faz com que a população de morcegos vá crescendo lentamente. Só que chega um momento, com o passar dos anos, que essa população, ela realmente, ela fica grande, né? E aí começa a haver competição por alimento. Os morcegos hematófagos se alimentam do sangue dos animais. Eles costumam ficar meio silvestres. Mas quando a comunidade ficou muito grande, eles procuram alimento onde tem. E é quando eles começam a espoliar, começam a sugar o sangue dos animais que estão mais próximos das casas, das residências, né? Então começam a surgir os casos em bovinos e em equinos, principalmente. Mas outras espécies, como suínos, ovelhas, cabras, também pode acontecer. Quais são os próximos passos agora que os agricultores da região ali de Monte Bérico, o agricultor proprietário aí desse animal está tendo? Como que está sendo o trabalho aí depois da confirmação desse primeiro caso, desse caso de raiva aí em um bovino aqui no município de Videira? Sim. Esse é um trabalho multidisciplinar. Ele é um trabalho que envolve a saúde humana e a saúde animal. E envolve o meio ambiente também. A SIDASC providenciou naquela propriedade, no entorno de um quilômetro no raio daquela propriedade, que as propriedades vizinhas fossem visitadas uma a uma, onde é feita a verificação se os animais dessas outras propriedades próximas apresentam algum sintoma, né? Os sintomas da raiva normalmente são sintomas nervosos, né? Dificuldade de caminhar. Normalmente eles começam como que cambaleando, depois eles deitam, não conseguem mais levantar. E também eles, com o tempo, com uma paralisia progressiva, com o tempo eles começam a ter dificuldade também de engolir, de se alimentar. E aí é que a gente diz que está com raiva porque tem aquela baba, né? De fato ele não consegue mais engolir, então a saliva mesmo acumula. Esses sintomas todos são indicativos, indicativos de que pode ser sim a raiva. Então a SIDASC está indo em todas as propriedades, no entorno de um quilômetro, verificando se há sinais, verificando também se há sinais de sugadura, de morcegos, nas outras propriedades também, e também recomendando a vacinação. É recomendada a vacinação contra a raiva em todos os animais de produção que tenha nessa propriedade. Então eu repito, bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, devem ser vacinados porque o morcego, ele tem uma preferência por alguns animais, mas com fome ele vai se alimentar de qualquer um e a raiva acontece em todas as espécies. Então não toque, não deixe animais também, cães, enfim, que existam na propriedade, tocar esses animais, isole esse animal e chame a SIDASC. Não espere morrer, não demore, chame logo. Essa é uma doença que não tem cura nos animais e no homem também, ela não tem cura. É uma doença grave, fatal, mas ela tem prevenção. Então não é o caso de a gente ficar apavorado com o foco que teve. RBV Agro. Para fechar o RBV Agro de hoje, uma história inspiradora. É isso mesmo, uma escola no município de Caçador que começou um projeto para destinar todos os resíduos orgânicos para a compostagem e depois usar na produção de alimentos na horta da própria escola. A reportagem é de Rita Martini. A escola municipal Ilda Grâneman de Souza em Caçador está iniciando um novo projeto Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis. O objetivo é reciclar todo o lixo orgânico produzido dentro da escola, através da compostagem. Esse material será utilizado para ajudar no plantio de alimentos orgânicos em um espaço na própria unidade. A professora Aracy Pereira Dias, da Turma de Educação Especial, explica como o projeto acontece na prática. São sobras orgânicas que sobram da cozinha. Que essas sobras orgânicas sejam devolvidas ao solo e desse solo, dessa devolução do solo, ela nos devolve em alimento novamente. Então assim, a gente sobra da cozinha de trás para a horta, faz a compostagem e dali da compostagem, 20 dias após, a gente já pode estar plantando mudinhas, alface e coisas assim. Aqui a gente já começou o trabalho e esse trabalho nós temos ali, acho que umas 40 mudinhas de aipim e batata doce. Então esse é o nosso primeiro passo, é uma coisinha bem pequena ainda, mas eu penso assim, que da forma que está andando vai ser um trabalho muito maravilhoso, Rita. Para que o projeto cresça e dê certo, a escola conta com parceria de uma equipe da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, liderada pelo professor Germano Guitler, que é especialista em projetos sustentáveis. Nós acabamos de ter uma oficina muito bacana aqui na escola municipal professor Euda Grânima e a participação foi muito efetiva, muito positiva. Trouxemos algo que, não que seja uma novidade, talvez aqui para a região, para as pessoas, de incluir sistemas agroflorestais, mini sistemas agroflorestais urbanos, dentro da reciclagem de todos os resíduos orgânicos da escola. E as minhas expectativas são muito positivas, a área aqui é muito boa, as pessoas que vão trabalhar estão muito animadas com o projeto e eu acho que nós vamos ter um resultado muito bacana. A secretária de Educação, Lenira Carneiro, ressalta a importância das parcerias em prol dos alunos da rede municipal. Iniciamos grandes parcerias, tanto com a UDESC, com as universidades da nossa região, para que cada vez a gente consiga transformar um conhecimento teórico em uma prática educativa. Esse é um dos nossos objetivos, que isso venha contribuir com a formação das nossas crianças. Iniciamos aqui, na verdade, o projeto piloto e ele está sendo hoje orientado, passando as orientações para todos os gestores, para todos os nossos professores que trabalham no integral com a área de ciências, os especialistas do ICMEIS, para que a gente consiga levar e ampliar ainda mais esse conhecimento. Como é que está sendo para os alunos aí da educação especial estar participando dessa montagem? Então, Rita, muito maravilhoso. Eu chego a ficar até eufórica, de tão feliz que eu fico de ver que funciona até a evolução deles em sala, a questão comportamental, porque aqui a gente trabalha o comportamento. Então, eles vêm ali e eles têm que saber que tem que fazer isso, que não pode bagunçar. Então, eles têm uma regra para seguir ali. E esse trabalho que a gente faz aqui, a gente barganha, né? Como eu falei para vocês, eu faço umas barganhas com eles, ó. Vocês vão participar do projeto da Profe, nós vamos fazer atividade legal, diferente, mas lá na sala vocês têm que contribuir, né? Então, e funciona, Rita. Está funcionando muito, sabe? Já notou diferença. Muita diferença. Esse projeto, ele vai ser colocado para todas as escolas da rede municipal? Sim. A UDESC está propondo essa partilharia, né? Se colocando à disposição para dar acompanhamento, assistência para todas as escolas que que queiram participar. Não é obrigatório, né? Mas a gente... A ideia é assim, até flexibilizar um pouco, né, Rita? Se uma escola não tem, assim, mão de obra, gente para fazer, que a gente faça um cantinho bem pequenininho, nem que a gente pegue os resíduos só uma vez por semana e coloque ali para ter um local para a gente dar aula para as crianças, né? Porque o objetivo é que essa mudança de hábito, né? Nesse conceito de não geração de lixo orgânico, né? Que a prefeitura não recolha mais o lixo orgânico nas instituições, nas empresas, nas casas, né? Nas famílias. É que isso seja levado da escola para as famílias, né? Quando a gente leva esse conhecimento do início da vida da criança, quando a criança bem pequena ainda inicia todo esse conhecimento, todo esse processo, com certeza ele será um adulto, um adolescente que ele vai saber dar o destino certo ao seu lixo. E além de, o principal disso, ele dar o destino certo para o seu lixo, ele produzir um alimento de qualidade para a sua família. O projeto de compostagem não apenas contribui para a redução dos resíduos orgânicos enviados para aterros sanitários, mas também promove a conscientização ambiental e o engajamento da comunidade em práticas sustentáveis. Um verdadeiro exemplo de como a educação pode transformar o meio ambiente e as pessoas. RBV Agro Olha só, que bacana essa iniciativa. Muito bacana mesmo saber que esse projeto está em andamento e pode ser até utilizado aí como nas outras escolas, né? É, serve de inspiração. Parabéns a toda a equipe da Escola Ilda Grâniman de Souza, ao pessoal da UDESC que está junto, à Secretaria Municipal de Educação de Caçador e que realmente, como a Angélica falou, esse projeto possa ser replicado em outras escolas. Assim nós vamos finalizar essa edição do Agro. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro